Ele sabe tudo sobre o universo Tudo que existe no ar Sabe exatamente quantos litros d'água Tem nos rios e no mar Sabe quantas vidas tem na natureza Quantas flores tem nos bosques e jardins Sabe onde nasce o vento e conhece Onde ele vai ter fim Ele também sabe os metros e centímetros Entre a terra e o céu Sabe decifrar o fim da matemática Sem colocar no papel Ele não copia nada de ninguém Nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas O seu nome é Jeová Ele entra pelo gel Sai de dentro de um lutão Desce no despreadeiro Sem levar nem arranhão Passa no meio das nuvens Toca no fundo do mar Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Vem dentro de um coração Pega todas as baleias E põe na palma da mão Conta os fios de cabelo Que a humanidade tem Ele ajuda todo mundo E não se esquece de ninguém Ele também sabe os códigos secretos Dos exércitos da terra Não precisa de aviões Misséis e bombas Para vencer uma guerra Sabe todos os segredos mundiais Do seu olho ninguém pode escapar Toda forma de linguagem ou de aleto Ele sabe interpretar Ele tem nossas impressões digitais E conhece todos nós Ele ouve as orações que a gente faz Sem confundir uma voz Ele vê os crimes que os homens cometem Sabe quem esquece o amor e faz o mal Está tudo registrado em sua memória Para o juízo final Ele entra pelo gelo Sai de dentro de um vulcão Desce no despenhadeiro Sem levar nem arranhão Passa no meio das nuvens Toca no fundo do mar Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Tem dentro de um coração Pega todas as baleias E põe na palma da mão Conta os fios de cabelo Que a humanidade tem Ele ajuda todo mundo E não se esquece de ninguém Ele é Deus Ele é Deus E não se esquece de ninguém Ele é Deus E eu